muito bem seja bem vindo ao canal do zpj informática e hoje a gente ensina a enviar um vídeo pelo menos de um minuto no status que o estado só libera 30 segundos para enviar um vídeo que vai fazer clica aqui para enviar o arquivo vamos pegar um vídeo que tenha mais de 30 segundos como exemplo esse aqui por exemplo nota seguinte o vídeo tem aproximadamente um ver aqui é um minuto um minuto e 10 o vídeo tem que eu vou fazer vou dividir em partes ali ó 30 segundos ele vai enviar posso colocar aqui parte 1 a pessoa que tiver nos vendo seu status vai ficar mais fácil para entender parte 1 vou enviar nota o seguinte que aqui ó no braço da pessoa é a marcação da lenda beleza enviar vou de novo lá o mesmo arquivo clicar aqui o mesmo vídeo continuando a mesma marcação no braço a 30 segundos vou lá envia a segunda parte perfeito parte 2 e assim sucessivamente você pode fazer várias várias partes ou dividir em três partes outra coisa interessante que as pessoas estavam perguntando se dias como que faz para deletar um arquivo do status aqui também então eu vou escolher esses dois arquivos que enviei aqui que eu já tinha enviado três partes só seguro clique seguro onde eu quero apagar e excluir aqui ó apagar renan clique seguro apagar essa foi a super dica de hoje espero que vocês têm entendido caso não tenha entendido deixe um comentário em baixo aí ou pode voltar o vídeo não esqueça de escrever e compartilhar esse vídeo ajuda muito beleza a gente se vê no próximo vídeo valeu o 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